Música Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Fernando Yabuti, diretor de turismo em Pereira Barreto Vim falar aqui sobre a R&D Pantanal Paulista Onde se localiza hoje no extremo noroeste do estado de São Paulo Composta hoje por 14 municípios Onde tem uma característica muito semelhante à do Pantanal com o Mato Grossense Devido às grandes represas que foram feitas na hidrelétrica de Vila Solteira Os três irmãos e outras hidrelétricas na região também Hoje a característica da nossa região é bem pantaneira Com todos os animais, pescas, venda Fora isso nós temos turismo de pesca, turismo ráutico, turismo de praias, turismo rural e turismo gastronômico Ao qual traz muitas comidas da nossa região, a culinária maravilhosa E vocês vão ter a oportunidade de falar de uma pessoa que realmente faz parte desse turismo rural E que pode ajudar todo mundo aqui também Oi pessoal, eu sou a Lucimar Eu sou de Murutinga do Sul, uma da cidade do Pantanal Paulista E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês um pouco da nossa culinária Do Pantanal A gente tem o queijo do Laticínio Fuapá, da marca Melhor do Campo E ele recolhe todo o leite da cidade do Pantanal E fabrica queijo, mussarela, manteiga, leite em pó E é um produto muito bom A gente tem a nossa culinária de frutas A gente tem as nossas frutas Em Murutinga do Sul a gente tem a roça rural do Caminhos do Ruinho Onde a gente produz muitas frutas A nossa região produz muitas frutas Porque é uma das regiões que mais fez a forma agrária do estado de São Paulo Então a gente tem muitos sítios produzindo frutas Através das frutas a gente tem os vinagres Eu tenho o vinagre de manga Tenho o vinagre de maracujá Tenho o vinagre de goiaba Então assim Temos um restaurante O meu restaurante, que é o Pesqueiro Samurai A gente tem 35 tipos de peixe de água doce Então assim, a gente tem um mar de água doce em São Paulo Com culinária de peixe Com várias praias urbanizadas Um lugar assim muito bom Para vocês poderem visitar E provar os sabores da nossa terra Eu vale a pena conhecer o Pantanal Paulista Nós somos de Murutinga do Sul Da rota Pantanal Paulista Eu estou representando Murutinga Como o tijolo baiano Que é fabricado na Recanto Cor do Sol Que também é um apoio ao ciclista Onde tem café da manhã de sábado e domingo Todo sábado e domingo E também tem uma pista de ciclismo Exclusiva para o ciclista E trouxemos o produto O tijolo baiano é feito através do mel da cana Com coco, leite, mamão e o tronco do mamão Feito todo artesanal Na chácara reglante O pão do sol e o tronco do sol E o tronco do sol O tronco do sol Que também tem uma pista de ciclismo Oh e o tronco do sol